Em 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, data essa marcada por diversas homenagens. E elas já começaram. Na tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Laguna, em parceria com a Fundação Irmã Vera, proporcionou às mulheres da cidade uma tarde diferente, com uma programação inteiramente dedicada a elas. Praticamente tudo aqui é voltado à beleza e à saúde, com diversas oficinas, atrações e exposições, tudo para elevar ainda mais a autoestima da mulher lagunense. O Dia Internacional da Mulher é comemorado todos os anos pela Fundação. E a participação da Prefeitura é fundamental, até porque a Fundação é um braço da Prefeitura, é uma das administrações da Prefeitura. E hoje nós fizemos uma série de atividades. Desde o Dia da Beleza, doação de brindes, empresas fizeram doações para que nós pudéssemos fazer rifas, design de sobrancelhas. A Eliana é artesã. Ela mora na cidade de Laguna e está participando do evento pela segunda vez. Aqui ela expõe todos os trabalhos que faz e os disponibiliza para a venda. O objetivo dos organizadores é valorizar e divulgar o trabalho das mulheres empreendedoras do município. Eliana diz que sente orgulho em participar de algo assim e que se sente valorizada como mulher. Como mulher representa bastante porque valoriza os grupos de artesanato onde as mulheres fazem parte. Principalmente um grupo da terceira idade da qual eu faço parte, não é isso? E, além do mais, também engloba muitas outras pessoas de outras áreas para beneficiar também um pouco a população da cidade envolvida no evento. É só observar como é que as mulheres que estão participando, elas estão, né? A gente vê a felicidade nelas. O dia foi todo delas. Das nove da manhã às cinco horas da tarde, diversas atividades foram feitas. Como corte de cabelo, design de sobrancelha, orientação sobre câncer de mama, roda de conversa sobre violência doméstica e muito mais.